E... Voltamos com mais Warriors Orochi 3, galera, vambora aqui, a gente tá com o nosso Orochi Selestial aqui, o Yuen Long, vambora fazer a missão da história, galera, do capítulo 7, resgate do Imperador Celestial, o Imperador Celestial, o Palácio do Imperador Celestial foi cercado por demônios, salve-o e mude a história para melhor, vambora, galera. Kaio Wenji, Mitsuhide Takeshi e Simai, vambora. Quem acabou de chegar no vídeo, mede aquele likezão Deixe um comentário e simbora pra Warriors Orochi, galera Vamos buffar aqui você Vamos dar Lion Fang pra você Mystic Bracer, não, vida Vida pra você Kimera Shell, não, vida Na real, essa mulher, vou botar essa mulher pra tankar Alguém tem que tankar aqui, vambora Ela tem uma arma melhor, ela só tem arma... Olha, Royal Harp Ela tem uma melhor aqui, galera O Simai tem as mesmas armas, não tem como nem trocar Vambora Aceitar a missão, matar 600 inimigos e 3 oficiais Vambora, galera Olha lá Tá deslizando, cara Parece que ele tá deslizando enquanto corre Olha lá o Imperador, mano É o espelho que aquela mulher tinha Mano, ele foi enganado Esse personagem foi enganado Ele... A Tamamo disse pra ele que o Imperador tava usando o espelho Pra controlar os demônios Eu acho que ele foi enganado Ele vai agora acreditar que os demônios é culpa do Imperador Como o Imperador tá apenas selando os demônios no espelho, né Nossa, o dano dessa mulher no cavalo é bom O que que é isso? Ah, é o caminho Tem que matar os inimigos, provavelmente Especialzinho Nossa, não morreu o cara, mano Mata esse cara Morreu, é bem melhor bater normal do que ficar pombando aqui nessa parte aqui Vambora Morreu Morreu Tem uns combos meio... Ruinsinhos Porque... Parece que é tudo em ar o combo dela Vamos trocar Ah, o Mitsuhide é muito melhor pra matar O Mitsuhide é fodão, né, galera O cara servia o foco em Nobunaga Simbora Então o caminho foi feito pro palácio Matar todo mundo aqui Simbora Simbora Especialzão Zum, zum, zum Tosse Foi mal, galera Bom, aí todo mundo Pronto, morreu Ah, vai Eu usei sem querer, mas vambora Agora que eu usei, já era Espero pegar alguns níveis aqui Nesse Bota pra dormir todo mundo Com a arpinha Com a arpinha Nossa, ela congela Cadê? O cavalinho fica... O cavalinho fica... O cavalinho é chato, mano O que que é o cavalo? Toma Toma, 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 toma E aí E aí Nossa Especialzão Ah, tem um Ah, tem um cara ali atrás Só ataca o especial E aí Ah, tem um cara ali 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 Beleza, tocaram na joia ali, a escada ativou. Ok. Tamo indo pro Palácio do Imperador. Quem tiver assistindo, dá aquele like aí, galera. Meu Deus, morre, cara. Morreu. Pegar esse escudo aqui, hum, vambora. Vamos subir retão, chega de perder tempo aqui, galera. Será que a gente consegue matar esse grandão? Será que ele morre? Vai morrer, maluco, não. Ó, tem um inimigo chamado Honra, Honra. Especialzão. Especialzão, é bom, hein? Especialzão. Especialzão. Especialzão, congre трав. Eita porra, cinemática, galera O cara tá roubando o espelho do velho, mano Ele acha que o velho tá mentindo Puts, mano, já sei o que vai acontecer nisso aí O cara tá mentindo Mano, foca em Orochi, galera O Orochi tá de volta, cara Vai recomeçar tudo de novo, cara O imperador usava o espelho pra selar a maldade A maldade faz o cara virar o Orochi E o Orochi vai fazer tudo de novo Aquela mulher enganou o Yinglong aí Pra fazer ele roubar o espelho e virar o Orochi de novo, mano Caralho, o foca em Orochi voltou tão fodido, galera Eita porra Mano Lembra, galera, que o Orochi é extremamente forte Lembra que o Orochi é extremamente poderoso, galera Eu tenho que fugir, mano Eu tenho que fugir, não dá pra enfrentar o Orochi aqui O Orochi ficou lá atrás pra enfrentar o Orochi O nome do cara é Orochi, galera Peço desculpas aí O Orochi tá perseguindo o imperador Mano, tem que fugir, galera Não tem como enfrentar o Orochi, mano Então nessa fase aqui Tem que correr Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Não tem como enfrentar o extraterrestre Mudançar Orochi Porra Mata todo mundo Mata toda Lajos! Eu vou te pegar agora! Exatamente! Ficou! Ficou! Cadê, mano? Abre passagem, mano! O Orot vai chegar aqui e vai comer nas homens! Temos que acolher! Boa! A gente tem que avançar agora! Olha isso! A gente tem que avançar agora! O Orochi está quase atrás da gente, galera. Eu acredito que o Orochi seja imortal, tá, galera? Nessa missão aqui. Não adianta tentar matar ele que ele não vai morrer. Putz, o Imperador está fraco. O Imperador parou de andar. Atropela todo mundo. Puta merda, mano. Nossa Senhora, o Orochi está ali. Prende o Orochi. Vai embora, Imperador. Imperador, vai embora. O Orochi vai comer seu rabo. Vai embora, né? O Imperador está indo, galera. O Imperador está indo embora. Mano, o Orochi nem perdeu vida, cara. Sai, Orochi. Sai, filha da puta. Está aparecendo a Gretchen com essa cara de cobra aí. Vai, maluco. Meu Deus, o Imperador fugiu. O Imperador vai descansar agora para não morrer. É, o Imperador foi ferido, mas ele está bem, galera. Tadinho do cara, mano. Virou o Orochi, o cara. Fazer o quê? Foi acreditar em mulher? Se fodeu. Não se acredita em mulher, não, galera. Vamos lá, mano. O que vai dar agora? Beleza, os místicos sabem a localização do Orochi. Ué, guerra no reino místico. Como assim? Esse reino místico foi jogado no caos pela aparição do Orochi. Trabalho com Neza e Sam Wukong para abrir o caminho para o rei da serpente. Ué, quem é esse personagem aqui que não vai? Que não está mostrando quem é? Será que eu não tenho liberado? Estranho, galera. Que zoado. É zoado esse aqui, galera. Interrogação. Hanbei, Takenaka e Isao Yun. Vambora. O que você quer dizer? O Neza não tem mais aqueles negócios no corpo dele. Putz, ele tá diferentão, velho. Ele tá nível 1, galera. Puta merda, ele tá nível 1, cara. Ele era o personagem que ia entrar no grupo, né? Putz, vai lá então. Vamos com esse personagem nível 1. Tamo fodido, galera. Nossa, mano. Não. Corre, você. Vamos ter um poder. Ei, eles. Vamos ter um poder de me Arochi. Vamos ter um poder de me Arochi. Decide. Vocês também. Você pode ter um poder de me Arochi. Você não tem nenhum poder de me Arochi. Eu não tenho nenhum poder de me Arochi. Não, não, não! Eu não posso ser capaz de me descer. É difícil, velho! Todo mundo contra mim! O que é que você está fazendo com os seus amigos? Ah, eu ainda estava falando com isso antes. Eu acho que isso também está em algum lugar, certo? Será que é o Orochi? Será que é o Orochi? O Orochi, vamos fazer isso aí, por favor! Será que foi o Orochi que controlou a mente de todo mundo e tá fazendo os aliados se voltarem contra nós? Orochi que eu sou! Aê, derrotamos o Taigong-guang. Chato pra caramba. Pronto, derrotamos geral, mano. Os fucking Songoku tá com a gente pra derrotar o Orochi. Por que que os caras traíram a gente, mano? Que sacanagem, mano. Nós éramos amigos. Especialzão. Eita porra! Ele faz o Yin Yang, mano. Cara, o Neze é muito forte, mano. Nessa skin aqui dele. Eu achava ele forte antes, mas aqui... É uma pena ele tá nível 1, galera. Não dá cano. É sacanagem do jogo colocar ele nível 1 aqui, não. É pra prejudicar a gente. É isso, cara. Prazerra Não aqui nada Uma moça Prazerra 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 Encontrarra Prazerra Tem umbro Bem-judo O que é isso? O que é isso? Ela é só desculpeção! уж Ching! Eu não estou brincando! Ele é meu caso. Wake up, gente! Ele é um alma devido muito ninja. Eu acho que está��ando. Outro Eu sei, não! Eu não gosto nada mesmo. Agora a Valladeira! Putz, mais inimigo, mano É aliado ou inimigo esse novo exército amarelo ali? Se encontre com o Velpécula Nossa senhora, olha os nomes E eu achava os nomes chinês engraçados É aliado ou inimigo? Aê, ele vai ajudar a gente a matar o Orochi Valeu, exército celestial, vambora Opa! Olha o Xenon aqui, ele vai atrair a gente, quer ver? Filho da puta! Era meio óbvio que ele ia atrair a gente Era meio óbvio que esse cara ia atrair a gente, né? Filho da mãe, velho Cara, o Orochi tá controlando todo mundo, velho Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Filho da mãe, velho Morre, cacete Um cavalo pulando, mano Filho da mãe, velho Vai morrer, maluco Traidor Meu Deus, o cara defende Pronto, derrotamos o desgraçado Cara, é uma sessão de traição, galera Todo mundo trai a gente toda hora aqui nesse jogo Morre, 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 morre Por que que esse cara aqui... Tá indo pra onde, maluco? Tá indo pra onde, louco? Correu Vamos matar esse capitão aqui E aí Ah 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 Vambora, porra daria, galera Os caras abrem o portão e ficam fugindo Pronto, derrotei, vambora Vamo lá, macaco Vamo lá, Neza Neza da lança de fogo Neza carne e osso, humano Eu curti esse personagem aqui Esse Neza aqui Tomem de紹介 Daí, Tomem de紹介 Vamo lá, Ti gesam Eu tenho que convar alguém que saiu Eu tenho聞ira que não tem nada Eu não sei se ela Ouno tem de eu Eu não sei que vai me Pegar todo mundo Você está todo mundo aqui É Fui Gostos Eu Jake Mano Tá todo mundo aqui traindo a gente, o traidor. Eu espero que eles estejam sendo controlados pelo Aroshima. Vai ser muito melhor do que se eles estiverem traindo a gente. Vai ser muito melhor do que se eles estiverem traindo a gente, o traidor, 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 o traidor. Por que esses caras fogem? Morre. Agora a gente tem que ir pra área central ainda, que não foi explorada. Vambora. A gente derrotou todo mundo, galera. Tem mais nada no mapa pra gente derrotar. Cavalos! Não tem general aqui não? Eita, porra! Ata Mamo tá aqui, Manu! Ata Mamo tá aqui, Manu! Ata Mamo tá aqui, Manu! Ata Mamo tá aqui. K'nikushia, lembre-se de mim! É o mesmo que eu sou. Eu não sabia que eu estava entendendo isso. Eu me derrotei, mas... Ah, mano, ela escapou, é sempre assim. Ah, o Imperador já está em pé. Ah... Eu tenho um pedaço. No futuro, o Tamamonamai está trabalhando. O K'nikushia é o que eu sou. O K'nikushia... 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 Tá, beleza, a gente tem que se livrar... Ih, liberamos o Neza. Olha, Hellfire Spear. Já ganhamos uma lança foda. A gente tem que se livrar do Orochi, galera. Pra poder... Consertar o Espelho. Porque o... O Reino Celestial está com o Miasma. Né? O Miasma demoníaco. Esse é o Neza Humano, então. É o personagem Neza Humano. É o personagem Neza Humano. Hum... Guerra contra o Rei Serpente. Vamos lá. Aqui é o Capítulo 7. É o final, galera. Final do Capítulo 7, meus amigos. Vamos lá. Lubu, Zhang Liao e Jiang Wei. Cara, eu acho que esses Zhang Liao e Jiang Wei precisam de níveis, galera. Vamos lá. Hum... Nossa, esse Neza Humano vai ser um personagem que eu vou jogar no Gauntlet Mode, provavelmente. O Lubu é Wei, não é? Zhang Liao é Wei também. Wei Protein. Hum... Falta o Jiang Wei. Jiang Wei é o quê? Qual que é o Wei? Wu? Tem que achar aqui agora que eu não tenho... Esses chineses são os personagens mais difíceis de... Cadê? Cadê? Caralho, quem tá nível 60? Quem tá nível 60, mano? Tem alguém nível 60 aqui. Ah, não. Machao tá 50. Aqui, Jiang Wei tá 23. Tá, vamos botar ali no 25. O Lubu tá que nível, mano? Jiao Shan, o Lubu tá 30. Beleza. Vamos upar... Qual é o próximo personagem? Zhang... Zhang Liao. Vamos upar esse... Não vamos upar ninguém, foda-se. Vambora, galera. Pra ficar mais difícil, vai. Shinkyo no Hasson do Orochi no Tanjou. Shinkyo no Shinkyo no Shinkyo no... Shinkyo no... Shinkyo no... Shinkyo no... Beleza. Shinkyo no... Mas a arma dele tá tipo 50 mais 14 de dano. Eu vou só de Lubu nessa missão aqui, galera. Não vou nem perder meu tempo com os outros personagens. Talvez o Jiang Wei, porque ele é muito legal de jogar. Ahn... Tá todo mundo equipado aqui. Lion Fang, vida, vida... Quer dizer, Lubu precisa de vida, né? Não é Kimera Shell. Tá, vambora. Derrotar o Rei Serpente. Nossa Senhora, Lubu. Nossa Senhora, Lubu. Olha o dano do Lubu, galera. O Lubu é muito forte, galera. Meu Deus, Lubu, não preciso nem sair do cavalo. Meu Deus, já matei. OU-RU-DON! 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 Mas... OU-RU-DON! 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 Esse personagem é muito legal, o Joe. Deixa eu só ver um negócio, galera. Vê se o OBS tá gravando normal, porque tava meio... O jogo tá dando umas frisadas. Não sei se vocês perceberam, mas tá normal aqui o OBS. Eu vou pegar os OU-RU-DON! Vou matar esse cara aqui com o Nobu. O cara foi pro outro lado. Uh, cinemática? Eita porra, Orochi. O Ney já vai apanhar, mano. Esse moleque vai apanhar, sai daí, moleque. Tu vai apanhar pro Orochi, filha da puta. Eu avisei, filha da puta. Mano, o que esse moleque tem na cabeça, galera, pra desafiar o foco em rei serpente? Tá louco? Vai matar ele? Alguém vai salvar ele. Não é possível. Eita, porra, matou o moleque? Orochi? Caralho, o Orochi matou o moleque. O Orochi fez com que o Ney já desapareça. Será que foi isso que aconteceu com ele? Putz, o Lugu ficou puto, mano. O Ney já e o Lugu é tipo Vegeta e Goku, né? O Lugu ficou com raiva agora porque o Ney já desapareceu. Deve ter sido isso que rolou, então. O Orochi derrotou o Ney já e o Ney já voltou como uma máquina, sei lá. O Orochi derrotou o Ney já voltou como uma máquina. Talvez tenha acontecido em Orochi 2, eu não me lembro. Há muito tempo que eu joguei também. Esse lugar já está perdido, né? Nós estamos aqui, então vamos atingir para o Koshiro. O Kidono, a gente está com o Lugu no cavalo do Lugu, galera. Vamos lá, abrir o portão. Putz, derrote Nozuma para poder descer. Tem que dar a volta, não é por aqui, não. Não, galera, eu usei o especial sem querer. Eu usei aquele especial da Barra Azul sem querer. Fui trocar de boneco errado. Agora vai vir toda aquela animação, ó. Cavalo, cavalo, cavalo e bum. Pronto, vambora. Eu apertei o botão errado, vamos lá. Já estamos atrasados já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, o Lugu matou todo mundo antes de eu matar o especial aqui. Valeu, Lugu. Melhor tirar o Lugu, mano. O Lugu atrapalha. Toda vez que eu vou jogar com um bonequinho mais fraco, tira o boneco mais forte. Nossa senhora, Lugu. Olha o bicho OP do cara, galera. Eu não me lembro do Lugu tá nível tão alto assim, com as habilidades tão opadas. Eu devo ter jogado muito com ele em off. Era pra ele tá mais forte do que isso, galera. É que eu não peguei a arma celestial dele ainda. Acredito que pra pegar a arma celestial do Lugu, basta você fazer a missão em que o Lugu, ele tem algum protagonismo, né? Fazer uma missão onde você joga de Lugu, matar um monte de gente que você pega a arma celestial dele, acredito. Beleza, mata todo mundo. Simbora. Quem é esse aqui que tá fugindo? Defense, Captain, Base, Captain. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que derrotar os caras pra baixar a ponte, né? Você não aguenta o fucking Lugu, né, porcão? O Lugu você não aguenta, né, porcão? Uma coisa interessante, galera. Pra quem jogou Warriors Orochi ou Dynasty Warriors, no Dynasty Warriors, o Lugu era tipo Orochi, se eu não me engano. Toda vez que o Lugu aparecia, era pra tu fugir. Não tinha como enfrentar o Lugu, o Lugu era muito poderoso na época. Tu meio que tinha que fugir dele. Pera, o que o Orochi tá fazendo aqui? O Orochi parece estar enfraquecendo. Era pro Orochi estar aqui? Derrotamos o Orochi, mano. Derrotamos o Orochi, galera. Eu queria ter feito a missão bonitinho, mas a gente acabou derrotando o Orochi. Beleza, a gente derrotou ele agora. Será que a gente consegue salvar o garoto lá, que foi transformado? Ah, mano, o velho vai aprisionar o... Não vai dar pra salvar o Winlong, não, mano. O velho vai aprisionar o... O coitado dele junto com o Orochi. Ah, mano, dá pena, mano. Coitado. Ele foi enganado pela vagabunda lá. Foi confiar em mulher, se fodeu, mano. Caramba, mano. Coitado do Orochi, galera. Do Orochi não, do outro cara, né? Do... Em Londres. Caramba, Orochi, mano. O Neza vai ser revivido sem as lembranças dele, coitado. Caramba, mano. Não foi tão bom assim, do jeito que eu esperava que seria um final, tá ligado? E eu nem sei se foi final mesmo. Mas o Neza morreu mesmo. O Orochi destruiu o corpo dele. O Suzano vai reviver o Neza. E ele vai voltar sem as memórias do Lubu. Então eles não vão ser mais amigos, acredito eu. Beleza, mano. Acabou a batalha, galera. Acabou aqui. Agora tem o capítulo 8 pra gente fazer. A batalha contra Tamamo. Encontre Tamamo que está escondida no castelo Wan. E Sele dentro do espelho divino. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi o Warriors Orochi 3. Cara, a história desse jogo é boa, né? A gente para pra prestar atenção só na hora que importa. E ela realmente tá boa. E tchau, galera. Obrigado por terem assistido aí. O Foque em Lubu salvou o vídeo aí. Tchau, Orochi imortal.